Estamos de volta para a temporada de 2019, um ano que vai ter muitas incidências de ponto de vista político, desde logo porque temos eleições gerais e as primeiras eleições para os governadores provinciais. Este é o 11º ano de pontos de vista, com muitas vicissitudes, mas conseguimos sempre erguermos e por isso estamos aqui de volta. E de volta com o novo painel, boa noite a todos, Eduardo Nambureto, Tom Goenio e Lutero Semang, boa noite aos três, com a Coenze, então vamos fazer esta temporada de 2019 de pontos de vista. Muito bem, vamos, como é tradução de todos, vista, olhar para os temas dos convidados. Começo aqui pelo Eduardo Nambureto, escolheu como tema da semana o acidente na travessia de Inhambane a Machixe. Bom, boa noite, Jeremias, boa noite, colegas do painel, se me permite começar por agradecer a Deus pela saúde e a vida que nos proporcionou ao longo de todos os tempos até hoje e saudar os telespectadores da STV, muito boa noite. O tema que eu escolhi, que é o acidente que ocorreu na travessia de Inhambane a Machixe, que vitimou, creio que foram sete pessoas, se não estou equivocado, escolhi este tema porque está a ser recorrente este tipo de acidentes no nosso país e que são acidentes que podiam perfeitamente serem evitados. Com uma simples obrigatoriedade de uso de coletes salva-vidas nessas embarcações, certamente estas vidas teriam sido salvas, com uma fiscalização rigorosa para se verificar se as embarcações estão ou não estão em condições de fazer a navegação, poderiam ter salvo-vidas destas pessoas. E isto, para nós, de facto, constitui uma grande preocupação, porque há sempre o discurso de estarmos preocupados, as autoridades sempre fazem o discurso de estarem preocupadas com os acidentes que vão acontecer e que fazem as investigações, mas que, no fim, estas recomendações não são forçadas para que sejam implementadas pelas autoridades que têm a competência de fazer este cumprimento obrigatório. Portanto, era uma simples questão de assegurar que todas as embarcações que fazem a travessia têm os coletes salva-vidas e que todos os passageiros a bordo destas embarcações têm os coletes salva-vidas no seu corpo, para que, em caso desse género, pudessem ter como se salvar. Portanto, esta é que era a razão por que eu escolhi este tema e queria aproveitar a oportunidade para endereçar as minhas sentidas com renças às famílias enlutadas e à população de Inhambana. Muito bem. O Dr. Semão escolheu como tema da semana o início do plano escolar. Sim, antes disso, queria cumprimentar os meus colegas do painel e agradecer a esta oportunidade que a STV me concede de participar neste programa, que é muito interessante e de dimensão nacional. Sim, escolhi este tema, que é o início do plano escolar, tomando em conta que a educação é um imperativo nacional, a educação é um direito a todos os cidadãos. Daí, então, queria pedir a todos os professores para que lutem para envolvermos e, acima de tudo, de garantir a qualidade do ensino para as nossas crianças, para os nossos jovens. E, ao mesmo tempo, fazer um apelo ao Estado moçambicano que cumpra as suas obrigações com os professores, garantindo as melhores condições e os bons salários. E, finalmente, dizer que devemos todos nos engajar para garantir a educação da rapariga. E eu considero que, educando a rapariga, estamos a educar o futuro da nação. Muito bem, o António Buentos, colheu como assunto da semana a gestão das águas pluviais no país. Bem, muito boa noite, Jeremias, também muito boa noite com os caros colegas panelistas e também endereçar aos telespectadores da STV, também as minhas cordiais saudações. Bom, e este tema foi escolhido mesmo a propósito das chuvas que nós tivemos aqui, Cidade de Maputo e Herredores, e tenho constatado que todos os anos, ou sempre que há chuvas com intensa, como é que é, com alguma intensidade, logo a partida nota-se que a cidade, principalmente a cidade de Maputo, fica numa situação de intransitabilidade em algumas vias, mas, acima de tudo, é a água toda que vai para o mar. Quer dizer, não só aqui na cidade de Maputo, mas também na zona da província de Maputo, que choveu intensamente na noite de ontem e madrugada de hoje, e não há, não se mostra, não se consegue verificar de que modo é que nós podemos aproveitar as águas da chuva. Porque num período estamos a reclamar de seca, não há água, até há restrições no fornecimento de água para o consumo das pessoas, mas, num outro momento, temos tanta água e não fazemos nada com ela. Quer dizer, dá a impressão que nós ficamos felizes a ver a água toda, a água potável, toda a ir para o mar e não tiramos o aproveitamento necessário dessas águas. E este aproveitamento deve até incluir, por exemplo, na nova projeção de casas, quer dizer, os conselhos municipais, administrações de distrito começarem a desenhar um plano, por exemplo, de construção de casas ou até melhoramento das casas existentes, no sentido de que cada cidadão puder fazer um aproveitamento integral das águas por viagem. porque até experiências no campo, situações dessas em que a comunidade lá consegue fazer uma cisterna e faz caimentos suficientes de modo que sempre que há chuva possa ter alguma água. Porque é preferível ter pouca água do que não ter nenhuma quando dela carecemos. Muito bem. Vamos agora aos temas que elegemos para debate. Comecemos, então, pelo ataque à coluna da Anadarco em Cabo Delgado, portanto, foi na noite, penso que da quinta-feira. Uma nota emitida pela Anadarco dava conta de cinco mortos e vários feridos, portanto, desse ataque. Um deles que foi decapitado, era um motorista de uma das viaturas, o que mostra, então, que os cenários de violência em Cabo Delgado estão longe de ter determinado. O Dr. Lombardo, vou mesmo começar por dizer aqui, uma leitura. O que é que quer dizer esta situação que se está a viver? É preciso dizer que a coluna da Anadarco fazia-se acompanhar uma força de intervenção rápida e uma força privada que estava a escoltá-la, pelo menos é o que consta nessa nota que foi emitida pela Anadarco, ainda assim, isto não coibiu os assaltantes de atacarem esta viatura, o que significa que estamos a falar de pessoas treinadas para lidarem com forças armadas, portanto, no caso vertente, que indicia que estamos muito, não é propriamente uma coisa residual que está a acontecer em Cabo Delgado, mas queria ouvir a sua leitura. Bom, de facto, nós recebemos esta triste notícia com muita apreensão, porque em algum momento ficamos tranquilizados com as declarações das autoridades de que a situação de Cabo Delgado está sob controle e que as autoridades do país estão a fazer tudo ao seu alcance para que a situação não suba de dimensão para outros níveis. Mas a realidade nos mostra que estas declarações não são tão verdadeiras, porque se a situação estivesse sob controle, coisas desta natureza não estariam a acontecer. Isto revela claramente que este grupo de insurgentes está a ganhar terreno naquela zona e, ganhando terreno, está a ganhar até maior encorajamento, está a ganhar maior estima para poder implementar novas incursões. Ninguém poderia acreditar que numa situação em que uma caravana tem uma proteção militar e eles consigam, mesmo assim, fazer ataques sobre essa caravana com uma proteção militar. Isto mostra claramente que aqui não estamos a lidar com um pequeno grupo desorganizado. Estamos a falar de um grupo que está organizado, tem capacidade técnica, tem alguma inteligência. Para saber que esta caravana iria passar e em que momento ela deveria ser atacada, é resultado de combinação de algum trabalho de inteligência. E, pelo contrário, o que nós estamos a sentir também é que não está a haver um trabalho de inteligência por parte das forças governamentais. Porque sem o trabalho de inteligência é muito difícil se antecipar aos eventos. Daí esta surpresa de terem sido apanhados praticamente inesperadamente e o ataque ter ocorrido. Ouvimos a posterior as declarações do senhor ministro do interior a dizer que estaria enviando outras forças mais especializadas para aquela zona. Mas esta ação não é suficiente para dar cobro a este tipo de incidentes. É preciso que a inteligência seja colocada ao serviço das nossas forças. de defesa e segurança, porque só com uma inteligência eficaz é que se pode antecipar os eventos, prever quando é que podem acontecer e serem evitados, não apenas a resposta depois dos eventos estarem a acontecer. E o mais preocupante neste caso é que não estamos a falar de uma zona qualquer, estamos a falar de uma zona em que estão projetados investimentos de mais ou menos 50 bilhões de dólares. E obviamente incidentes desta natureza vão fazer com que estes investidores tenham algum receio de avançar com a rapidez que deveriam ou que gostariam de avançar, até terem a certeza de que de facto o seu pessoal, o seu investimento, as suas infraestruturas estarão seguras naquele lugar. Então, é um problema que acho que não deve ser olhado com a leveza com que se tem transmitido para a opinião pública. Eu percebo que pode não se querer criar algum alarme na sociedade, mas é preciso encarar este assunto com a seriedade necessária e colocar todas as instituições de defesa e segurança, a inteligência para poder se dar cobre a esta situação, porque de outra maneira criamos aqui um espaço para estas pessoas ganharem mais ânimo e alastrarem o raio das suas incursões. Muito bem, o Loutor Simão queria ver a sua leitura. Porta dizer que, em consequência deste ataque, a NADARCO elevou para risco elevado, portanto, aquela zona toda de Palma, que é um critério que estas companhias têm para sinalizar, então, o nível de segurança do MADARCO. Portanto, está num nível considerado, então, de risco elevado ir a Palma, o que pode sinalizar para os investidores, em geral, para as bolsas onde essas empresas estão cotadas com toda a preocupação que se pode ter. Mas queria ouvir a sua leitura sobre este... Eu, antes de comentar a sua questão colocada, eu gostaria que houvesse, de fato, uma informação clara. A origem desta organização. Parece que, até este momento, ninguém sabe dizer, de fato, a motivação deste grupo. Quem são? Quem são? A origem. E, depois, também, ninguém nos diz aonde que eles recebem o apoio militar. Para a falta do apoio militar, estou a referir o apoio no funcionamento... Logístico. ...e equipamento militar. Deem, então, o ataque ao NADARCO. É um investimento americano. Portanto, transmite um certo sinal. E, ao transmitir esse certo sinal, também reforça o apoio que vão recebendo para poder garantir a sua manutenção. É aqui onde reside o problema dos nossos serviços de segurança do Estado, a SIS. SIS devia ter sabido muito antes o que podia acontecer ou o que está acontecendo na província de Cabo de Gato. E eu devo dizer aqui, neste programa, que lamento da forma como os nossos serviços de segurança do Estado atuam e funcionam. Em vez de se focalizarem pela defesa e ações do Estado, estão preocupados em juntar-se em vários ministérios para ouvir a opinião e para ouvir as vozes dos funcionários, se estão a favor a este ou contra aquele. Agora, respondendo à sua questão. ao colocarem aquela zona do Palmo como um risco, em inglês podemos dizer red spot, zona vermelha. É óbvio, estão a dizer que naquela zona há problemas, naquela zona não se pode investir, mas eu interpreto como uma pressão ao governo moçambicano para tomar medidas de segurança e proteção às infraestruturas do Andarco. Agora, a questão de resíduos, será que o nosso governo terá capacidade em fazê-lo? Por isso, eu sou da opinião de que o governo moçambicano deverá envolver os países vizinhos e tornar a questão de segurança e proteção de Cabo de Gato como um assunto da região e como um assunto da comunidade internacional, porque nós sozinhos só, nós seremos capazes de eliminar que as focos. Então, bom, também queria conferir a sua opinião relativamente a isto. Há uma questão que é colocada sobre quem são estas pessoas. Até agora, aparentemente, a opinião generalizada, a opinião pública não sabe. Haverá eventualmente quem saiba o nível de círculos localizados, a segurança do Estado, mas esta dúvida, de facto, permanece. A sua leitura a isto que está acontecendo? Bom, o desconhecimento, de facto, relativamente a quem podem ser estas pessoas e também as suas reais motivações, pode atualmente prejudicar aquilo que pode ser o combate com sucesso relativamente a estes insurgentes. Porque não sabendo as suas motivações, as suas causas, as causas pelas quais eles supostamente se batem e também não sabendo quem são os mentores, se têm alguma ideologia, se têm algum propósito e quais, dificilmente vai-se concedir combater com sucesso estes insurgentes. Porque se se pretende efetivamente combater algo, é importante ter um maior volume de informação relativamente a essa ameaça. E esta é uma ameaça concreta, que está se concretizando dia a dia e vai causando baixos, quer na população civil, mas principalmente na população civil. Eu acho que, e muito bem disseram até as minhas companheiras de painel, que é importante que os serviços de inteligência redobrem esforços, no sentido de recolher o maior volume de informação relativamente a estes grupos. Mas não basta só também o serviço de inteligência, é importante, quer o serviço de inteligência do país, quer também as Forças Armadas e também a própria Polícia, agirem em coordenação perfeita. Quer dizer, cada uma dessas entidades pode ter os seus serviços de inteligência, mas todas elas devem conjugar, no sentido de coordenar ações, quer recolha de informação, também quer, se houver necessidade de intervenção imediata, para poderem atualmente fazer valer a força do Estado. Mas agora, relativamente ao facto de Anadar ter considerado esta zona uma zona de elevado risco, e não nos esqueçamos que são 50 bilhões de dólares, estão ali em causa. Quer dizer, e se nós queremos até pegar, por exemplo, o gás, a exploração de gás, para alavancar aquilo que é o crescimento económico em Moçambique, devia haver também, por parte das autoridades governamentais, muita atenção relativamente, principalmente a questões de segurança. Porque estes ataques, inicialmente a população civil, ocorrem já há quase dois anos, dois, três anos atrás. E nessa altura já se chamava a atenção da necessidade de se reforçarem medidas de segurança para aquela região, principalmente para garantir a integridade física das populações residentes naquela região. E não nos esqueçamos que, acho que há duas, três semanas atrás, as populações daquela região insurgiram-se contra as empresas que tinham interesses naquela região, porque constataram que apenas as populações é que sofriam ataques desses homens. E esses interesses estrangeiros nunca sofriam ataques desses homens. Isto é o primeiro, pelo menos, o portado, o primeiro ataque que visa diretamente as companhias. Exato. Agora, se antes só atacavam as populações que lá residiam, decapitavam, aquilo é desumano que está a acontecer naquela região, agora já atacaram interesses estrangeiros naquela região. E é evidente que a pressão sobre o governo, porque estão ali em causa o investimento de 50 bilhões de dólares, vai aumentar grandemente. E este aumentar de pressão sobre o governo vai fazer com que o governo tome medidas drásticas, se for o caso. Porque ou faz no sentido de conseguir estancar a onda de ataques que acontece naquela região e consegue, de facto, garantir a própria soberania do Estado e até a própria competência do Estado em matéria de segurança. Ou, se não fizer no mais curto espaço de tempo, vai cedendo a pressão. Ou fará o que os investidores pretenderem que seja feito para garantir o seu investimento daquela região, ou não haverá investimento naquela região nos próximos tempos. Muito bem. Este assunto vamos, certamente, continuar a acompanhar, porque são notícias muito preocupantes. O nosso esforço de guerra, com o nosso orçamento, a situação que está a deficitar e canalizar todos os recursos para a guerra é uma situação crítica. Eu gostaria que isso seja sublinhado, que é um ataque ao interesse americano. E, em Cabo de Gado, acredito que há muitas entidades estrangeiras que estão a investir. A AN também. Mas eles concentraram no ataque ao interesse americano. E também não podemos ignorar que já há uma ou duas semanas houve uma espécie de treino conjunto. Sim, sim, sim. Portanto, tudo isso... Isso é uma mensagem que os próprios sujeitos estão a mandar. Portanto, aqui eu penso que temos que avaliar tudo isto, neste contexto. Por isso, o meu apelo, mais onde está, os serviços de segurança devem funcionar. Devem buscar informações. Devem buscar junto aos seus parceiros na região. E também devemos criar uma situação em que as nossas fronteiras, em particular naquele corredor, sejam bem controladas e protegidas. A fronteira com a Tanzânia é uma longa fronteira. Feita com o Rio do Vuma. Não é uma fronteira de fácil controle. Já tive a ocasião de estar naquela zona. É preciso lembrar que a nossa luta armada também começou por ali. Mas com as novas tecnologias que existem, podem ser importadas e nos garantir para controlar a situação. E essas são soluções que aparentemente são funcionais. Porque não é possível você dar cobro a toda uma fronteira. Essas pessoas também têm as suas planificações. Portanto, você cobra num sítio, vão investir em outros lugares. Portanto, o importante é que, de facto, colocar essa inteligência ao serviço. Se a inteligência vai nos dizer exatamente quais são as causas, quais são as reivindicações, quem são essas pessoas, de onde é que vem o apoio, o que é que eles pretendem. E com base em tudo isso, atacar-se a raiz do problema. E só assim é que se pode garantir uma efetiva tranquilidade naquela zona. Porque o exercício da força apenas pode ter frutos momentâneos. Mas há sempre a possibilidade de escalada em outros pontos onde essa concentração de força não estiver. Até porque é uma grilha. A grilha, a experiência que nós temos não é muito boa. Exatamente. Vamos avançar para o segundo ponto que tem alguma relação com este. Uma das iniciativas que se pensava que vinha a trazer soluções do ponto de vista de segurança era esta coisa que culminou com as dívidas ocultas. Já se sabe que, de nada, é propriamente isto que se procurava resolver, em função de todas as informações que foram chegando, sobretudo a partir dos últimos dias do ano passado, que acerto já a nove detidos e foram constituídos no total 21 arruídos neste processo, nove dos quais estão detidos. Avultando aqui o antigo, o filho do antigo presidente, a secretária do antigo presidente da República. Começo por você, António Bueno, uma leitura deste assunto. Bom, depois que, primeiro, houve a primeira detenção, por exemplo, do Sr. Manuel Jango, na África do Sul, a pedir às autoridades americanas, então, começou-se a vincular informação que antes não tínhamos tido acesso a essa informação, que demonstrava ter havido, por parte das pessoas indiciadas, a prática de atos que teriam lesado, na altura, segundo os americanos, interesses de cidadãos americanos. Mas, entretanto, também, porque a prática, esses atos são idênticos, foram os mesmos atos, também conseguiu-se descobrir, a nossa Procuradoria Geral da República, parece que conseguiu despertar de um sono muito profundo, e também chegou à conclusão que, afinal de contas, aqueles atos de que o Sr. Jango vinha sendo indiciado pelas autoridades americanas, também poderiam ser aproveitados pelas autoridades moçambicanas, para dar continuidade ao tal processo famoso, um de 2015, porque, segundo disse, até para o Procuradoria Geral da República, informa a nação, na informação da Nação da República, este ano passado, tinha muitas dificuldades de obter informação relativa a este processo, porque várias autoridades, diversos países, não colaboravam com as autoridades judiciais moçambicanas. Então, em face dessa informação, do meu entender, foi possível depois dar seguimento àquele processo. Se bem que, já tenho dito várias vezes, dentre os diversos crimes de que estas pessoas vão iniciadas, o mais complexo é o de brancamento de capitais. Mas, entretanto, há outros crimes de que os mesmos vão indiciados, que não me parece que fossem tão complexos, que já nessa altura, em 2015, quando este processo foi aberto, do meu ponto de vista, já podia ter sido levado o processo a julgamento, relativamente aos crimes menos complexos, ficando, naturalmente, este brancamento de capitais, o que é o mais complexo, suspensou, esperando, naturalmente, que se pudesse produzir melhor prova para dar seguimento ao mesmo. Pois bem, em face disso, houve, naturalmente, a detenção das pessoas indiciadas, parte das pessoas indiciadas, no cometimento desses crimes. Esperamos que, nos próximos dias, também venha a ocorrer a detenção da outra parte, que ainda se encontra em liberdade, e que, efetivamente, sejam, depois, respeitados os prazos previstos na lei de processo penal, de modo a que as pessoas sejam levadas a julgamento. E a ideia não é levar julgamento para condenar a qualquer custo, mas, acima de tudo, é importante que a verdade veja de cima, venha de cima. Quer dizer, uma verdade que interessa a todos nós, moçambicanos, porque, efetivamente, foi dinheiro investido em nome dos moçambicanos, então, nós temos o direito de saber o que é que foi feito com esse dinheiro. António, António Duane, o facto de estarem detidas por figuras muito próximas do Presidente Gamboza, o que é que quer dizer? Bom, em termos legais, não quer dizer nada, porque a responsabilidade criminal é individual. Quer dizer, não é possível repassar a responsabilidade criminal para outra pessoa. Apenas o agente do cometimento desse crime é individualmente responsável por isso. Agora, politicamente, pode ter outras leituras. Provavelmente, estes atos, estando envolvidas, pessoas muito próximas aos antigos chefes de Estado, as pessoas facilmente podem chegar à conclusão que ele tinha conhecimento de que, eventualmente, o que estava a acontecer, é uma leitura que se pode tirar, mas outra é que não, eventualmente não tivesse nenhum conhecimento relativamente à operação financeira que terá-se montada para materializar estes projetos e que ele apenas terá dado o oval que era relativamente aquilo que era de conhecimento geral, criar condições para garantir a segurança marítima deste país. Existe a possibilidade de ele não saber disto? Dos 21 orguidos, como já disse, um é filho, outro é secretária, outro era assessor dele, direto, existe a possibilidade de ele não saber, havendo estas pessoas indiciadas até agora, é preciso que se diga, na sua opinião, na sua leitura? não, eu digo, saber relativamente à operação financeira, engenharia financeira montada para conseguir concretizar este projeto, provavelmente pudesse não saber. Isso, naturalmente, só ele é que sabe, se efetivamente sabia ou não sabia, mas, pode ter acontecido que as pessoas, todas as pessoas, pretendessem, dada oportunidade, retirar vantagem da posição que se encontrava, e vantagem pessoal, evidentemente, quer dizer, ao invés de eventualmente darem a conhecer como é que a operação financeira iria decorrer, podem ter preferido omitir esta informação para tirar, em benefício pessoal, tirarem vantagens financeiras desta operação. Aí, naturalmente, não sabia como saber, o chefe de Estado. Então, senhor, também queria uma leitura sua, e o facto destas pessoas próximas do presidente Gabuso a estarem detidas, o que é que a leitura é que isso lhe sugere? Isto incluindo o filho, que não fazia parte, sequer da máquina da administração pública. Em relação ao filho, eu vou falar depois, mas, em primeiro lugar, em relação a pessoas que andavam à volta do antigo Chefe de Estado. E também, em relação à pessoa do Manuel Cheyne, que está na África do Sul, a enfrentar a justiça sul-africana, em face ao apelo da justiça americana. Essa situação, tem que ficar bem clara, de que nós tivemos um governo antes do atual presidente, a ser presidido pelo senhor Armando Emílio Guibusa. E, de acordo com a nossa Constituição, ele que é o chefe de governo. Portanto, por todos os atos, os bons, as mãos, é da sua responsabilidade de responder. infelizmente, infelizmente, não tem havido essa coragem por parte dele, de uma forma ética para moralizar a sociedade, a aparecer publicamente, a explicar a sua história em relação a esta toda problemática das dívidas ocultas, que já o meu povo, não diz isso, o meu povo já fala em dinheiro roubado. Portanto, eu esperava, e continuo a esperar, de que um dia, o mais bem possível, que o chefe, antigo chefe do Estado, nesse caso, uma pessoa do senhor Armando Emílio Guibusa, apareça publicamente, de uma forma tranquila, descrecer aos moçambicanos da parte da sua história. Agora, o seu filho, aqui há várias interpretações. Em primeiro lugar, o filho, eu saiba, não era funcionar no Estado, muito menos a gente da CIS. Não era. Agora, se ele é preso ou detido, há uma interpretação popular que está a cercá-lo. Portanto, estamos a assistir a um filme de média, longa-metragem, em que ainda vai aparecer o artista, o ator principal. E também... Mas a questão de investigação pode chegar a ele? Eu acredito, sim. Estamos a assistir um filme, qualquer filme, há sempre o artista principal, o ator principal, em que as pessoas vão querer saber e conhecer o desfeito desse filme, se o artista vai sobreviver ou vai morar. E também, permita-me já aqui falar da intervenção da justiça americana. Eu considero a intervenção da justiça americana como o VAR. Portanto, o VAR é o vídeo-hábito. Portanto, o VAR é um... é uma sigla inglesa que é Video Assistant Referee. Tanto agora estamos a ver que os americanos estão nos trazendo esse VAR. É por isso eu associo-me com todos aqueles que pensam e acreditam que o senhor tem que ir à justiça americana para ser ouvido, para ser julgado, para que nós todos possamos ter acesso a este VAR, a este vídeo de arbitragem. Doutor Nambrette, a sua leitura de todo este cenário de detenções em torno do caso das dívidas ocultas? Bom, este é um caso que começou com muitas recusas e muitas mentiras em volta disto. Eu ainda me recordo em sede do Parlamento foram feitos vários questionamentos e o governador do banco na altura dizia que não sabia absolutamente nada disto. o ministro das Finanças na altura também dizia que não sabia nada disto. E os números iniciais, se bem me lembro, falávamos na altura em 500 milhões e as coisas foram sendo reveladas até ao número que hoje falamos dele, de 2 bilhões de dólares. Este processo começa já em 2013 e praticamente nada foi feito nesta altura. Depois foi feito o relato à auditoria, portanto, da CROL. Quando esta auditoria foi concluída, trouxe revelações bastantes para que as autoridades começassem a fazer ou a instruir o processo porque a informação que existia neste relatório já era bastante suficiente para indiciar como é que este processo todo foi encaminhado. Alguns tentam hoje argumentar que o antigo presidente da República poderia estar à margem de tudo isto. Não é verdade, é mentira, porque ele, por exemplo, sabia que este processo não passou pela Assembleia da República e ele, como garante da Constituição, sabia perfeitamente que um endividamento do país nesta dimensão deveria ter a autorização da Assembleia da República. e este processo não foi, não seguiu estes caminhos constitucionais e ele, como presidente da República, sabia claramente que o não obter a autorização da Assembleia da República era uma violação da Constituição e esta vontade de fazer o processo sem o conhecimento da Assembleia da República estava subjacente à ideia de que este era um caso que não devia ser de conhecimento público. Portanto, sabia-se que este endividamento era um endividamento que devia ser oculto. Alguém só faz alguma coisa oculta se sabe que não é coisa boa. Coisas boas são feitas à luz do dia, coisas ocultas são feitas na calada da noite para que ninguém saiba o que está acontecendo. A detenção de Manuel Chang foi o que veio trazer à tona toda esta correria que nós assistimos depois disso. Primeiro, foi o Tribunal Supremo com aquela correria que não fazia muito sentido pedir à Assembleia da República consentimento para prender Chang sabendo-se perfeitamente que não é isso que se faz. Se se pretende prender um deputado da Assembleia da República o primeiro passo é pedir o levantamento da sua imunidade para que não haja conflito nenhum com a Constituição só desta maneira que se pode prender um deputado ou qualquer outra figura que tenha imunidade. Depois começamos a perceber esta correria dessas detenções recente. Posso não estar muito bem informado mas para mim me pareceu muito estranho que primeiro se preparassem as telas depois se preparassem toda a comodidade de onde é que essas pessoas iriam ser acomodadas para depois ir prendendo a cada um como quem diz olha não se preocupem o lugar para vocês ficarem já está preparado vão passar alguns dias fora do vosso convívio normal com as famílias e tudo mais e é isto que está a levantar suspeitas na opinião pública e na sociedade de que estamos perante algumas manobras de diversão de ganhar tempo porque eu continuo a insistir. Não acredita que este processo é genuíno por parte das nossas autoridades nesse caso do Ministério Público? Não eu pessoalmente não acredito porque não estou a ver aqui a seriedade que deveria ser demonstrada a primeira coisa que poderia mostrar a seriedade das nossas autoridades em querer levar este processo avante no caso por exemplo de Manuel Chang é levantamento da sua imunidade parlamentar ou mesmo até declarar-se a perda de mandato deste que até agora é nosso colega é deputado portanto tem todas as prerrogativas que a Constituição lhe garante de ter a sua imunidade e o esforço de ter ele extraditado para Moçambique significa naturalmente que ao atravessar a fronteira Manuel Chang é um homem livre na República de Moçambique porque pela Constituição ele não pode ser detido enquanto for deputado enquanto mantiver toda a sua imunidade parlamentar portanto a prisão dos que foram detidos aqui a pergunta que eu faria o que aconteceu de 2015 que é o período em que se sabia de todo o historial do envolvimento destas pessoas em 2019 quando eles começam a ser detidos porque a informação que justifica a sua detenção neste momento já existia disponível nas mãos das autoridades pelo menos até 2015 portanto é isto que para nós cria alguma espécie para perceber isso como um processo de fato sério quando é feito em tipo campanhas de tentativa de lavagem de alguma imagem que se já vem deteriorando a partir do momento em que o Manuel Chang é preso eu acredito que se nós quisermos transmitir a mensagem de seriedade para a opinião pública temos que fazer alguma coisa a mais e não ensaios teatrais de correr atrás desse correr atrás daquele para colocá-los num sítio onde as pessoas já estão preparadas psicologicamente do que eventualmente vai acontecer com eles eu acho que a justiça nossa tem capacidade tem condições e tem conhecimento de fazer coisas melhores do que esta eu queria fazer aqui uma outra dimensão agora que se destapou uma parte significativa da verdade relativamente aos propósitos da constituição disto pelo indito dos americanos qual deve ser a posição do Estado ainda não há aqui uma clarificação da porta para o Estado o compromisso tanto que a obrigação entre o Estado moçambicano e os bancos mantém-se válido até agora os juros estão a vencer é certo que o Estado não está a pagar mas o compromisso está lá qual deve ser a posição do Estado relativamente a negocia a reestruturação da dívida com os credores como vinha fazendo antes de saber muitos destes assuntos ou agora que se sabe disto o Estado desencadeia mecanismos para declarar a nulidade desta dívida parte da qual é preciso ver foi portanto já é soberana portanto teve a aprovação a nível da Assembleia da República do seu reconhecimento se desencadeia mecanismos para tornar nulos todos estes procedimentos que ocorreram internamente incluindo a responsabilização dos bancos como se percebeu há mecanismos há procedimentos que os próprios bancos violaram exatamente isto vou começar por você Lutero primeiro deixa-me só comentar sobre o nosso sistema de justiça o nosso sistema de justiça sempre andou em duas velocidades uma velocidade baixa e outra alta velocidade baixa para julgar os fracos aliás velocidade alta para julgar os fracos e a velocidade baixa para julgar os fortes portanto eu concordo aqui quando se diz que estamos perante um teatro é um teatro que coincide com um período eleitoral prender o chefe do filho do antigo chefe de estado secretária do antigo chefe de estado constitui arruído os vários antigos assessores dele prender os diretores dos serviços secretos será teatro será teatro não é isso genuíno não é genuíno porque nós temos o caso dos ocules o assunto do avião o ambré até hoje não está decidido é um recurso ao despacho de pronúncia então obviamente ao longo deste período todo vamos assistir vários recursos até outubro até novembro e até dezembro é por isso eu dizer que o nosso transnacional sempre funcionou na base de duas velocidades entanto esta regra poderá ser aplicada neste caso concreto agora voltando para a questão das nossas dívidas se devem ser assumidas ou não pessoalmente defendo de que estas dívidas que estão na casa de 2.2 bilhões de dólares não devem ser assumidas pelo Estado de São Vicente não devem ser assumidas porque não foram usados para o bem comum ou não foram usados para o interesse nacional foram simplesmente usados para satisfazer a um certo grupo de indivíduos então é justo que esses indivíduos os responsáveis por esta engenharia financeira em primeiro lugar devem ser responsabilizados criminalmente em segundo lugar os bens que eles têm ou adquirirem em função destas 2.2 bilhões de dólares devem ser confiscados e reembolsados aos bons desses bancos mas nós como Estado do São Vicente nós como o povo não devemos assumir estas dívidas por uma razão de consciência por uma razão do nosso próprio patriotismo e acima de tudo o orgulho moçambicano porque se o Estado moçambicano assumir estas dívidas estará transmitindo um sinal negativo de que a corrupção combate-se mas ao mesmo tempo pode-se acomodar dentro da nossa vida cotidiana e devo dizer uma coisa essas dívidas é a parte visível que nós temos não esqueçamos de que nesse país houve desvios dos fundos do Tesouro do Estado quem foi punido ninguém tivemos o caso do BCI no caso do Banco Comercial de Moçambique BCM BCM houve tantos desvios quem foi penalizado ninguém e recentemente temos os chamados fundos 7 milhões então ninguém sabe que para isso ou como está por isso nós como o Estado não devemos assumir se acredita na nossa justiça no caso deste caso particular ou tem a ideia de que também este é um teatro e sobre a posição do Estado em face dos novos desenvolvimentos eu acredito eu acredito que sim porque não se pode ordenar a privação de liberdade de um cidadão apenas para como se fosse uma peça teatral alguém vir-se privado daquilo bem mais importante que tem logo a seguir a vida que é a liberdade eu não acho isso nenhuma peça teatral eu acho isso um assunto muito sério e quem sobretudo diga quem são essas pessoas exato uma coisa é buscar um ilustre desconhecido e tentar mostrar que está-se a fazer alguma coisa e coisa diferente daquilo que aconteceu principalmente ir buscar o antigo diretor-geral do nosso serviço de segurança coisa rara coisa rara a acontecer em muitos países mas já aconteceu ele está detido neste momento e está ali também o filho mais velho do antigo presidente está detido neste momento e eu não acho que seja para a procuradoria entreter-nos até lá porque se o fizer a justiça cai no total descrédito e se o povo a sociedade deixa de acreditar naquilo que é um dos pilares devia ser um dos pilares mais fortes do Estado que é a justiça sistema de justiça não temos país é isso que nós temos que evitar que aconteça agora relativamente às dívidas se devemos assumir ou não eu sou de opinião que nós devíamos o governo deveria renegociar com os bancos os criadores seus criadores este valor da dívida primeiro há ativos que estão aqui neste país que foram efetivamente fornecidos aproveitando-se destes projetos de empresas mas há ativos que entraram dentro do país é preciso que houvesse uma entidade que pudesse fazer uma avaliação desses ativos de modo que soubéssemos exatamente quanto é que vale relativamente a isso eu acho e considero justo porque se não entiríamos numa situação de enriquecimento sem causa eu acho justo pagarmos porque os ativos estão aqui presentes mas pelo preço que eles evitamente merecem e depois há aquela situação que sabe-se que há pessoas que aproveitaram-se de valores para benefício próprio e também houve condições exageradas para algumas entidades de pessoas agora relativamente a isso eu acho que o governo deve renegociar com os seus criadores assumimos aquilo que é o valor dos ativos presentes no nosso país e aquilo que Moçambique como Estado como país não se aproveitou em circunstância alguma eu acho que relativamente a essa quantia não deveríamos assumir mesmo ativos como estes barcos que os vivemos aqui a partir da Bahia que não fazem nada desde que chegaram aqui aparentemente não tem grande utilidade ou nós não nos preparamos não nos preparamos do ponto de vista de que não é sempre quando eu vou comprar alguma coisa compro a coisa só isso tem que comprar a parte intangível que é a formação enfim pode ser que não se esteja a usar porque não há preparação de pontos de formação para se usar mesmo esses acha que nós devemos pagar acho que sim porque quem os forneceu teve custos quer dizer ele agora não vai cá com custos se não fui negociar com ele a aquisição de um bem e eu não me preparei para usar condignamente ou devidamente aquele bem a responsabilidade não é de quem forneceu é de quem adquiriu se está preparado para usar aquele bem continuam os ativos aqui presentes nós é que não estamos a saber usá-los devidamente isso é outra questão mas agora relatamente àquele valor repito que algumas pessoas e entidades se beneficiaram desses valores é importante que de facto seja um trabalho intenso para o par da República e da República no sentido de recuperar todos os ativos que foram adquiridos por estas pessoas como produto da recepção desses valores quanto a isso nós não podemos abrir mão disso muito bem vamos avançar para o outro eu queria comentar porque acho que não tive oportunidade de comentar sobre isso eu queria mais uma vez insistir aqui numa questão muito simples quando a Constituição da República exige que o governo antes de contrair estes endividamentos sem a sua autorização sem a autorização da Assembleia da República está a dizer claramente que o Estado moçambicano o povo moçambicano tem que dar o aval se quer ou não quer fazer esses endividamentos neste caso concreto o povo moçambicano não foi ouvido não foi achado quando essas dívidas foram contraídas logo esta dívida não pertence aos moçambicanos não faz sentido nenhum um grupo de pessoas que foram se macumunar com outro grupo no estrangeiro para enganar um outro grupo no estrangeiro e quando os problemas surgem dizem que os moçambicanos têm que pagar esta dívida os moçambicanos não tem absolutamente nada a ver com esta dívida primeiro não autorizaram esta dívida segundo não receberam o dinheiro que veio desta dívida e as pessoas que fizeram isso estão claramente identificadas é muito justo que aqueles que foram enganados a comprar esta dívida recebam o seu dinheiro mas não vão receber esse dinheiro dos moçambicanos porque os moçambicanos não enganaram ninguém quem enganou as pessoas que compraram esta dívida são os bancos é este grupo que hoje está a ser perseguido pela justiça estes é que tem que encontrar as soluções com a justiça de como devem pagar esta dívida eu não concordo que os moçambicanos tenham que ser obrigados a pagar nem sequer um centavo diálogo relativamente com esta dívida porque mesmo estes barcos não foram os moçambicanos que autorizaram a sua compra portanto os moçambicanos não tem absolutamente nada a ver com esta dívida uma taxa capatural toda a violação da constituição exatamente tornou-se portanto um processo inconstitucional a partir do momento em que a constituição não foi observada para estes casos esta dívida está à margem de tudo aquilo que pode obrigar o povo moçambicano a assumir qualquer tipo de responsabilidade houve a tentativa da bancada da Frelimo de legalizar estas dívidas a posterior como forma de encontrar-se algum fundamento para que os moçambicanos de facto sejam responsabilizados por esta dívida mas mesmo assim esta é uma tentativa que veio a posterior do crime ter sido cometido pelo que não se pode assumir isto como de facto uma razão para os moçambicanos pagarem esta dívida nós temos a certeza sim houve fornecedores houve compradores sim houve financiadores é verdade mas tudo isso aconteceu à margem das leis moçambicanas aconteceu à margem do conhecimento dos moçambicanos e os moçambicanos não podem ser chamados neste momento para virem assumir qualquer tipo de responsabilidade sobre estas dívidas ao se fazer isto ou ao se propor isto não estamos então a abrir aqui um outro espaço em que as pessoas podem se reunir para criar este tipo de fraudes e depois vão se beneficiar e o estado moçambicano ou os moçambicanos vão pagar as dívidas e a única penalização destas pessoas será ficarem alguns meses na cadeia e eventualmente devolverem alguns dos bens que são conhecidos porque neste momento o que nós temos estado a acompanhar pelas revelações grande parte do patrimônio ou dos bens que estas pessoas foram comprando ao longo desses anos com o valor das dívidas nem sequer estão em Moçambique muito bem só para sublinhar dizendo que quer em Matum quer MAM e Proíndicos são sociedades anônimas portanto não são capitais do estado e sendo assim o governo não tem obrigação nenhuma de assumir as dívidas do setor privado materialmente são estado porque o negoacionista é estado e portanto formalmente são empresas privadas e quais são materiales são empresas públicas mas vamos avançar para outro ponto vamos falar da Rename em Sofala aparentemente portanto mantém-se a crise da Rename em Sofala o novo presidente da Rename veio agora dizer que são nulas as eleições realizadas para a eleição do delegado provincial e do delegado ao nível da cidade da Beira mas os novos delegados dizem que vão manter-se em funções que adivinha então um prazo de ferro portanto nos próximos dias a gente se fala logo no ano eleitoral uma das províncias onde a Rename tem uma enorme falange de seguidores doutor Lombredo vou começar por si que leitura é que faz disto que está a suceder na Rename em Sofala bom o que está a acontecer no partido em Sofala faz parte das dinâmicas internas de um partido grande como a Rename e num momento como este em que o processo de reorganização eleição de novo presidente instituição de novos órgãos vai acontecendo e eu acredito que através do diálogo e o processo comunicacional as zonas pouco claras de tudo que as partes vão arguir como a sua base de sustentação vão ser esclarecidas e tenho também a certeza de que há um trabalho de comunicação entre as lideranças máximas do partido e as lideranças ao nível da província de Sofala para que se encontre uma saída a curto a curto prazo e eu tenho a certeza absoluta que muito brevemente nós teremos um desfecho que seja satisfatório para todos os membros da Rename porque não se trata aqui de problemas de fora do partido são problemas internos do partido que vão encontrar a solução dentro do partido e através do processo dialogante que acredito eu estar a ter lugar neste momento e que a curto prazo vamos ter uma solução o questão central aqui tem a ver com métodos com democracia a Rename ela arvora-se de ter de ser a progressora da democracia em Moçambique e no entanto ponto de discórdia aqui tem exatamente a ver com a implementação da democracia interna os estatutos da Rename eu tive a compulsão eles falam em eleição dos delegados quer da cidade quer a nível provincial e não foi propriamente isso foi feito e quando vemos os argumentos e os excrementos os eleitos mostram documentos justificam os nomeados e os que nomeiam não parecem apresentar elementos claros como é que explica isso? não de facto exato o que eu estava a dizer que este é um processo que só pode encontrar solução no diálogo é um processo dialogante a paz aqui a tranquilidade tem que ser mesmo no processo de diálogo porque as interpretações são disparas cada uma das partes tem uma interpretação e a solução a interpretação aquela que vai trazer a tranquilidade para aquela parte do país só poderá ser encontrada no diálogo eventualmente e na conclusão deste diálogo que eu tenho quase certeza que está a ter lugar neste momento vai-se a perceber que afinal de contas não existem problemas de maiores que possam colocar em perigo toda a tranquilidade dentro do partido acredito que isto possa ter um custo para a Arnama no ano eleitoral na última eleição o TARC a Arnama já não ganhou na cidade da Beira neste assunto tem epicentro na cidade da Beira mas também no nível toda a província isto pode ter custo eleitoral quando uma liderança está claramente num conflito com as suas bases é verdade que qualquer discussão de assuntos internos do país ou mesmo de famílias quando se faz em público as interpretações de quem assiste a esses debates são variadas e isto pode eventualmente ter alguma consequência nas simpatias de um ou do outro e estando em ano eleitoral pode ter as suas consequências mas eu acredito que da forma como eu percebo o processo e o estágio em que eventualmente o diálogo poderá tomar nos próximos nos próximos dias vai se esclarecer e vai se dissipar qualquer tipo de dúvidas porque repito mais uma vez quer as pessoas que estão a liderança que está neste momento à frente dos destinos do país em Sofal reconhecem e tem repetidamente dito isso reconhecer a liderança do presidente Ossofo Momado e quer a liderança máxima do partido em momento nenhum se distanciou deste grupo como sendo membros da Renan portanto são todos membros do mesmo partido e que há divergência de ponto de vista sobre como é que os processos deveriam ser conduzidos e que neste processo de diálogo estas divergências vão ser reduzidas e chegar-se a uma conclusão de quais são os melhores caminhos que devem ser seguidos para o partido continuar com a mesma união com a mesma coesão que se pretende como bem dizia o Jeremias em tempo de eleições é importante que o partido se apresente de forma unida de forma coesa eu acredito que nós vamos alcançar isto porque há capacidade interna para poder se produzir consensos o terceiro qual é a leitura que faz de fora a este processo primeiro é tentar caracterizar a cidade da beira para quem viveu vive ou passa a cidade da beira percebe que é uma cidade que tem um outro nível de fazer política é por isso de vez em quando algumas pessoas apelidam a cidade da beira como termômetro político nacional é só ver no tempo colonial quando o Humberto delegado concorreu para as presidenciais em toda a província na altura de Moçambique só ganhou na beira tanto a beira tem uma voz ativa é uma voz de concessão tanto é uma cidade muito complexa e é natural de que em partidos políticos incluindo também o meu depois temos passado para o segundo congresso vivemos em alguns momentos dramáticos momentos difíceis agora o que eu gostaria de pronunciar sobre esta matéria é dizer que na política os que militam nos partidos políticos tem que ter uma agenda comum tem que estar em consonância daquilo que os estatutos definem e dizem porque muitas vezes há um não é este problema sintoma de que os partidos políticos da oposição tem um déficit democrático no seu seio aquilo que eles criticam do poder do dia não praticam nos seus partidos bem nós praticamos talvez praticamos de forma diferente porque aqui é preciso compreender fazer oposição é diferente de quem está no poder quem está no poder tem capacidade de fazer uma gestão adequada dos seus quadros e quem está na oposição muitas vezes tem dificuldades em gerir os seus quadros e colocá-los em lugares simérgicos etc mas o que eu queria dizer de fato é o seguinte que nos partidos políticos os membros os quadros devem estar em consonância com a agenda do partido com os objetivos do partido e saber ter capacidade de esperar que chegará o meu tempo e perceber que nesse momento devemos concentrar neste ou naquele objetivo é por isso eu queria desejar votos a RENAMO de que saiba gerir os seus problemas mas não indo ao fórum outside do partido não ir aos fóruns impróprios porque é nos fóruns impróprios que nós muitas vezes destruímos a imagem das nossas organizações então eu sua leitura a este processo bom é evidente que isto é uma forma do atual líder presidente da RENAMO tentar impor o seu novo estilo de liderança na RENAMO e também parece que pretende seguir o mesmo estilo de liderança que vinha sendo seguido pelo senhor já falecido o senhor Afonso Lhacama que é tentar concentrar todas as decisões do partido na sua pessoa e para isso para poder concretizar isso então tem que indicar pessoas aparentemente da sua extrema confiança que facilmente podem acatar as suas decisões sem muito questionamento e é o que está a acontecer na província de Sofalo provavelmente o delegado eleito quer da província quer da cidade da Beira podem não estar em sintonia com o presidente do Sof e é por este motivo que eu estou em sintonia com as bases importantes exato então por isso mesmo que ele impôs a indicação de alguém através de uma nomeação contrariando até os próprios estatutos da Rename que prevê tanto o secretário provincial como o secretário da cidade devem ser eleitos propostos eleitos pelas bases agora isto pode naturalmente criar sérios problemas a própria Rename na província de Sofalo porque não só Rename quer dizer qualquer partido político que eventualmente propõe um candidato que não é de simpatia das bases vai ter sérias dificuldades em fazer passar este candidato porque é evidente que há tal fidelidade partidária mas esta tem algumas nuances também porque as pessoas estão dispostas a investir cegamente naquele candidato ou naquele membro do partido deles com quem confiam e de certeza o conhecem perfeitamente e estão dispostos a tudo por essa pessoa mas se entretanto é uma pessoa diferente daquela que eles pretendiam que fosse aí pode ser que no momento a decisão até o voto podem utilizar o voto como uma espécie de sanção relativamente ao fato de não ter imposto aquela pessoa que nós queríamos que fosse eu acho que com muito bem diz no momento a Rename melhor do que ninguém que saberá resolver este assunto e até para a própria uma questão de sobrevivência da própria Rename na província de Sofala seria bom que fosse resolvido o mais cedo possível um ano em que há eleições provinciais em que o Rename tem enormes possibilidades de ganhar eleições em Sofala e indicar um governador em Sofala significa que é um tiro no pé que a própria Rename está a dar em si próprio mas pronto o Rename lá saberá se governar relativamente a isto estamos já sem tempo realizador aqui temos dois pontos vou propor só discutirmos um destes dois muito rapidamente a ver com a Comissão Nacional de Eleições veio anunciar que está sem dinheiro suficiente para realizar eleições este ano vou começar pelo Lutero rapidamente vou pedir-lhe que seja suficiente vamos ter a ocasião de depois aprofundar este tema tal como da proposta de lei sobre descentralização que foi aprovado pelo Conselho Ministro e demitido à Assembleia República peço um comentário seu o que é que isto quer dizer este déficit na ordem de 60% é grave é grave tomando em conta de que já em um abril vamos iniciar com o processo de acessamento eleitoral portanto não havendo fundos disponíveis significa que o processo terá um impacto negativo e um dos impactos negativos será a ausência completa de uma educação cívica aos cidadãos para poderem recensear o segundo impacto negativo será no tratamento da documentação dos cartões eleitores e por último como tem sido uma tradição nos últimos anos é que o STAI acabará de decidir e não fazer recenseamento em algumas zonas e ao não fazer quais serão estas zonas e pela experiência tem sido notório de que sempre serão aquelas zonas que são hostis ao partido no poder nesse caso ao partido FRELIN daí então não havendo esses fundos disponíveis haverá um impacto negativo no processo do processamento eleitoral e isso não será bom para o processo da democratização e participação dos cidadãos para decidirem o futuro da sua política governativa é evidente que este déficit orçamental para a realização das eleições é uma situação que incomoda a todos e ao invés por exemplo o que a Séné devia fazer era o valor disponível neste momento deveria priorizar os atos que devem ser praticados nesta fase inicial do processo eleitoral por exemplo que o recenseamento deve-se investir por completo que haja um recenseamento geral da população eleitora o recenseamento tem sido problemática ao longo desses anos todos exato mas temos que investir necessariamente do modo que possamos ter de facto o recenseamento geral para os potenciais eleitores a nível de todo o país agora as fases subsurrentes isso pode-se o governo depois arranjar outras fontes de financiamento ao processo eleitoral e à medida que for conseguindo os tais valores vai financiando determinadas fases naquele caso naquele momento em concreto mas não se deve naturalmente com o valor disponível tentar orçamentar as atividades todas do processo eleitoral e ir dividindo o pouco que tem por cada uma das fases isso é que vai dar um descalabro é importante o valor disponível investir imediatamente nas fases que são necessárias neste momento e mais tarde vamos certeza estou esperançado que até lá teremos eleições haverá dinheiro para financiar as eleições é que não há outra receita mesmo não será que não há uma harmonia entre aquilo que nós planificamos politicamente estas eleições estão no asso de agora eleições ao governador é preciso com essas propostas de lei preciso depois dividir esta receita pelos governos provinciais pelos municípios enfim a chamada descentralização das finanças e entretanto dinheiro não chega temos essas eleições em 2024 vamos ter eleições distritais o compasso da nossa democracia não está demasiado rápido com aquilo que é a capacidade da nossa economia à volta disso eu acho que não é necessariamente a questão de falta de recursos o problema que nós estamos a ter como moçambicanos é que quando nos dão a informação de que estamos sem dinheiro temos um déficit de 60% corremos logo para pegar neste fator e começarmos a encontrar justificações eu acho que nós temos um problema muito sério de integridade neste país um problema muito sério de transparência neste país este déficit de 60% significa o que exatamente quanto dinheiro para que e se é possível ou não fazer seleções com custos menores do que aqueles que estão a ser proposto nós temos já estado a assistir em todos os processos eleitorais uma superfaturação nos custos destas operações eleitorais produção dos materiais que são adjudicadas a empresas ligadas a pessoas da estrutura do partido Frelim que não tem nenhuma empresa não fabricam esses materiais que também vão subcontratar outras entidades fora do país para a produção desses materiais só por este processo de se ter um intermediário no meio do procurement da produção dos materiais eleitorais certamente há muito dinheiro que vai apenas para o intermediário não necessariamente para a produção dos materiais portanto quanto a mim a questão da nossa democracia a questão dos nossos processos eleitorais não está necessariamente na exiguridade de fundos está sim na transparência da utilização dos fundos para fins eleitorais porque se nós começarmos a nos preocuparmos em termos maior integridade maior transparência no processo da aquisição dos materiais de todos os processos envolventes nas eleições nós podemos nos aperceber ou descobrir que é possível fazer eleições em Moçambique a custos relativamente menores a aqueles que têm sido propostos de ano em ano até hoje por conta dos intermediários que são envolvidos neste processo quem fala de eleições fala de medicamentos fala de outras coisas que o país gasta muito mais dinheiro pagando os intermediários do que efetivamente pelo custo do produto que nós adquirimos se não tivermos os 60% em falta nós temos que fazer eleições isto é de constituição isto é de lei vamos ter que fazer as eleições como dizia o meu colega do painel com o dinheiro que nós temos neste exato momento há um processo que deve arrancar é com esse valor que deve se investir para podermos fazer esta primeira fase mas obviamente esta proposta que eu estou a fazer de olharmos para este processo com alguma integridade com alguma transparência procurarmos perceber se não é possível fazermos as fases subsequentes a custo relativamente baixo ou não e é possível porque eu acredito que eliminando esses intermediários que se aproveitam das suas posições para poder tirar dinheiro do Estado podemos muito perfeitamente adquirir esses mesmos serviços e produtos a preços relativamente mais baixos e o Estado pode conseguir angariar esses fundos porque as pessoas que têm estado a contribuir para os nossos processos eles não são ignorantes eles sabem exatamente quanto é que custa cada um dos serviços que nós precisamos para as eleições mas quando eles se apercebem que estão a contribuir para um processo em que serve não só para os moçambicanos mas também se tira proveito para o enriquecimento de certas pessoas também se retrai em dar o seu contributo para esse processo então temos que mostrar o sinal de que não estamos comprometidos com a transparência para que as pessoas que nos ajudam também tenham a vontade de ajudar processos que são transparentes e não processos para os processos Lutero se não aparecerem os 60% a questão aqui não é de aparecer ou não eu penso que nós temos que começar a pensar num novo modelo de raciamento porque se realmente custa caro os nossos processos eleitorais custam caro por isso nós temos que reinventar hoje em dia é possível usar o seu BI nossa lei eleitoral é cara é cara é uma estrutura enorme enorme que em princípio dos eleitorais prevê a entrada dos representantes é tudo isto que já estão lá é isso mesmo é tudo isto que temos que discutir é problema às vezes eu tenho defendido de que nós temos que em algum momento sentarmos de uma forma muito frio a repensar o nosso estado a reinventar o nosso estado a reinventar os nossos sistemas de governação sistemas eleitorais tudo isso para podermos encontrar um modelo racional e possível de acordo com a nossa capacidade econômica bom se não apareceu os 60% eu estou confiante que o governo saberá encontrar os 60% em falo o que interessa até o próprio governo para dar uma situação de boa gestão daquilo que são as instituições de estado garantir que efetivamente uma atividade tão importante quanto é esta que são as eleições ocorram numa situação de normalidade muito bem vamos ver se os 60% aparece ou a maneira da gestão moçambicana sempre aparecerá em algum lugar muito bem vamos terminar por aqui quero agradecer a vossa presença este foi o nosso primeiro programa mas todos os domingos estaremos aqui neste espaço para trazer temas para discussão boa noite foi um prazer ter-vos aí desse lado até domingo que vem tchau 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 tchau